Aí sim por dentro, atenção, partida para o quarto, pai do programa, ficou para o último Fogo Divino, Merengão e Ergran Ratão, Ergran Ratão foi para a dianteira, meio corpo, corpo inteiro, Merengão em segunda, 5, 6, Gambeteiro, depois corre, aí sim, a seguir vai o Guirai, depois lá por fora, Aroslav, Lando News, aí em último, já vamos para o final da reta, vamos descer na grande corba, e Ergran Ratão tem um corpo, meio, 2, 3 para Merengão, em segundo, 4 e 5 para Gambeteiro, enquanto o Fogo Divino toma o quarto, Guirai em quinto, publicando pelo quarto, assim os competidores com Gambeteiro, Aroslav, Lando News e Lindiana, cruzaram a seta dos 800 mercenais, e Ergran Ratão tem 3 e 4 para Merengão, em segundo, 3 para Gambeteiro, 3 para o quarto colocado, Guirai, 2 Fogo Divino, 2 para Gambeteiro, 2 Lando News, 2 e Aroslav, com um torno à última corba, entra pela reta final, Ergran Ratão é o ponteiro, tem 3 e 4 a 600 metros do vencedor, agora com dois corpos, vantagem diminuindo, porque Merengão carrega pelo lado de fora, Ergran Ratão lá por dentro, mantém meio corpo, corpo inteiro para Merengão, em segundo, enquanto isso pelo lado de fora, Gambeteiro vai no terceiro lugar, aqui por fora, Fogo Divino vai apagando, a chance começa a atropelar pelo lado de fora, Fogo Divino toma no terceiro, e Ergran Ratão mantém a dianteira, Fogo Divino começa a desanchar, corre terceiro mais perto, e vai atacar a Merengão, Ergran Ratão, saiu da Ratueira e vai para o Desco, Ergran Ratão, Merengão, Fogo Divino, cruza na faixa, está aí o resultado do palio de número 4. É isso aí, Merengão foi atrás do sete, quem? O sete Ergran Ratão que foi referrado, segundo, Merengão, terceiro, Fogo Divino, apagou aí as esperanças de seus apostadores. Jair Bala. É, Cazela aceitou bem a nova ferradura, o Ergran Ratão ficou lá um tempão dando um trabalho enorme.